A educação de crianças é cada vez mais comum, principalmente no meio artístico, onde muitos casos já foram denunciados. De que forma uma criança deve ser inserida no meio artístico? É a questão da publicidade envolvendo nessa questão de crianças, não é? Na questão da arte, comunicação, dessa comercial, eu diria, não é isso? Comercialização de produtos, de propagandas. E, de fato, esse aspecto vem sendo acompanhado também pelo Conanda e por nós que compomos essa, digamos, aqui eu sou professora e, em outro momento, eu estou lá com sociedade civil, militando, reivindicando, denunciando, não é? No caso da questão artística, por exemplo, quando a gente vê nas novelas, de um modo geral, da Globo e todas, sempre tem, né? O segmento lá, criança e adolescente. E aí, quando a gente faz o debate no fundo do trabalho infantil, a pergunta que surge é, seguindo lá, essa aqui que você faz, como? Então, a criança está trabalhando, então isso é trabalho, então aqui é trabalho infantil, e não é aquela que está trabalhando na novela? Não é? Que está ali já ganhando dinheiro, a família está ganhando e muito no trabalho daquela criança. Como resolver isso? Então, é aquela que vai fazer a propaganda do biscoito, da fralda, de tudo isso que envolve a questão comercial hoje dos produtos. Então, é importante ter claro de que, de fato, isso é uma vigilância, um acompanhamento por todos nós. O Conanda tem a companhia, porque o Conanda é o órgão nacional que delibera, que acompanha, também faz até a denúncia. E a questão da vara da infância. Aí tem o papel também da vara da infância, do Ministério Público, não é? Dos juízes da infância, ora mais, aí tem o juiz da infância, que é comprometido com a causa da criança. Então, por isso que a disciplina hoje de criança, adolescente, cidadania, líderes, humanos, é importante ser ministrada também nos cursos de Direito. E quem ministrava essa disciplina era a professora Lígia Malta, que nesse momento está afastada pelo doutorado. Não é? Porque serão esses, no futuro, juízes e promotores. E que muitas vezes ficam apenas vinculados ali, ligados à questão muito da interpretação ali, juízes da lei da interpretação, puramente fria. Não é? Mas, hoje, ainda bem, a gente verifica nos vários espaços, em todo o Brasil, a presença de promotores e de juízes e juízas que vestem a camisa em torno da causa da criança e do adolescente. Então, eles têm um compromisso ali que, na questão da publicidade infantil, do trabalho, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem um juiz da infância que ele é muito vigilante nisso, assegura, não ainda está vencido, mas quando vai para... É exigido agora que cada produção, tem o artístico como uma questão ali do entretenimento que envolve crianças, tem que apresentar essa pauta na vara da infância, dizem a idade das crianças, o horário do descanso, porque você vê que tem crianças que decoram ali o texto, tem acompanhamento de quem está ali a produtora, artística, tem sempre alguém que está acompanhando, tem sido também acompanhado pelo juiz, não é? Nesse sentido, o horário do descanso, da escola, que ela tem que ter ali o horário também, a gravação, mas é preservada aquele momento da frequência na escola. Aí você vai também, ah, aquele... O dinheiro que aquela família... Ah, que vai fazer de tudo para aquela criança não sair, daquele mundo que... Não é? Aquela família está ganhando. Normalmente, a gente diz que famílias de classe média, que estão ali com suas belas crianças ali naquelas atividades de entretenimento. Então, eu diria que ainda não está de todo resolvido, isso ainda é uma discussão que a gente coloca nas conferências, que acompanha, que está recorrentemente em volta. E aí, como é que fica? Então, em algum estado, alguma cidade, dependendo como isso é acompanhado de, digamos, de controle de como isso está sendo desenvolvido. Isso vale também para a propaganda do biscoito, da bolacha, do chocolate, de tudo. Eu não diria assim que tenha... Terá que ser, de fato, acompanhado pelo CONAN, da língua nacional. Em alguns casos, houve até quem gravou, quem escreveu, quem mandou como denúncia, porque viu determinada situação de entretenimento que envolvia que o CONAN não necessariamente tem que saber de tudo. Você tem que gravar, denunciar, mandar. Porque é um logo deliberativo, pode estar formulando a denúncia. E se for aqui, a nível de João Pessoa, você faz a denúncia diretamente do Ministério Público. Então, o Ministério Público é um órgão que tanto faz hoje, como vocês estão vendo, fiscaliza as ações do Estado, os políticos, mas cada um de nós também pode ser alvo de uma ação, o Ministério Público, a denúncia contra a professora Marlene, que encontraram ela em situações não éticas, que não condiz com a ética do servidor público. Então, eu posso ser denunciada. ou estar sendo abusadora de criança, aliciadora. Então, eu, individualmente, qualquer sujeito pode ser também objeto de denúncia. Então, nesse caso aqui, quando a gente vê algo que esteja contrariando aquilo que condiz, que preconiza o Estatuto, que esteja violando os direitos de criança e adolescente, a gente procura, formula. Tem um ADU, chega lá no conceito de tutelar, vou deixar para o momento oportuno do sistema de garantia, mas temos hoje mecanismo de denúncia, não é? E depois, ah, o investigado vai dizer, não, até que ponto isso aqui está sendo protegido a criança ou não, certo?